A Lissão Tum de hoje é paciência. Muitas vezes você vai se deparar cara a cara com um gato de rua, bem vestido, com um ótimo soco. Quando isso acontecer, lembre-se, só porque ele se veste bem, não quer dizer que ele esteja melhor do que você. Isso só significa que ele tem um patrocinador melhor e qualquer um com um soco tão perfeito está sujeito a deixar a guarda aberta de vez em quando. Entendeu? Essa foi a nossa Lissão Tum de hoje, no melhor lugar para conselho de amigo Cartoon Network. Esta foi outra Lissão Tum, e se você pouco sabia, Caminhando pelo mundo, vai aprender o que não queria. Amém. Amém.